A ação social foi promovida pela Igreja Batista Peniel. Na ocasião, um jantar foi servido aos catadores que vivem no lixão de Santa Inês. Essa iniciativa já acontece há seis anos. Nessa edição, 65 pessoas foram beneficiadas. Partiu dos nossos pastores, pastor Gilberto, pastor Allenberg, que sempre foram motivados a fazer, desde que fundaram a igreja. E há seis anos eles nos colocaram na coordenação da ação social da Igreja Batista Peniel. Como é que essas pessoas são selecionadas? Por que essas pessoas? Então, nós sempre nos voltamos aos mais carentes da cidade, às pessoas que realmente são necessitadas. Então a gente visitou eles lá no lixão, onde eles estavam catando lixo, é o meio de sobrevivência deles. E a gente cadastrou todos eles, as famílias deles. visitamos eles também já na casa deles. E convidamos eles para fazer esse jantar especial aqui de Natal. E aqui a programação é bem extensa, né? Há vários momentos. Há vários momentos. Teve o momento do louvor, da ministração da palavra. Agora é o jantar. Vai ter sorteio de brindes, presentes mesmo, roupa. E cestas básicas também serão entregues. Na programação, houve ainda momentos de louvor dedicado aos beneficiados. 21 deles se converteram. Durante a ação, foram distribuídos brindes e cestas básicas. A catadora Odília Cantaniede ficou feliz com essa iniciativa. Me sinto bem, graças a Deus. Graças a Deus, me sinto bem. Agora faço que não é todo outro. Enquanto a gente pensar naquele pai poderoso, toda coisa que a gente tem se sente bem, não é não? Como é que a senhora se sente assim, falando para essas pessoas que organizaram esse momento? Me sinto feliz. Me sinto feliz. Ele também se sente feliz. Não é não? Sinto bem feliz, graças a Deus. Quem promoveu a ação ficou satisfeita com o resultado alcançado. É um segmento de prática mesmo que a gente tem, de não só viver a palavra de Deus entre quatro paredes, mas a gente praticar a palavra de Deus. E tudo que o Senhor nos ensina é ter amor ao próximo, é nos solidarizar com as pessoas que mais necessitam. E hoje a gente traz no alimento, não só físico, mas também o pão da vida, que é Jesus. Que é o espírito do Natal todo envolvido de Jesus. A gente trouxe para eles uma mensagem de Jesus. Para nós é muito gratificante, né? É um momento de muita alegria poder proporcionar para essas pessoas um momento de cuidado, de carinho, demonstrar o amor de Deus através dessa ação social. Então, nós nos sentimos muito, assim, lisonjeado por poder fazer isso por eles. Essa é a minha segunda participação. Essa ação social acontece há um tempo atrás, mas a minha participação está sendo pela segunda vez. Então, eu estou sendo... é um motivo de muita alegria para mim poder servir, demonstrar o amor de Deus através dessa ação.